Gente, hoje a gente tá só o bagaço A gente não Ontem ela tava só o bagaço Mas hoje eu e o Lê E a Amora e vocês Hoje estão se arrastando também E volta Olha eu Tentando fazer alguma coisa Com essa criança em casa E falhando Falhando Não consegui nem falar Vamos agora As gravações, gente Foram três vídeos, eu queria gravar quatro Mas eu fiz o cronograma Tudo errado na minha cabeça, não deu tempo Mas foram três E essa é a situação da minha casa Até que tá arrumado Depois de gravar Bom dia Fazendo exercícios sem respirar e sorrindo Pisco o olho esquerdo Isso Essas coxinhas fortes de corredora Hoje tem show do Margo Gente, eu tô muito feliz Faz muito tempo Que eu não vou num show E esse foi o primeiro show Que eu e o Gui fomos juntos Então Muito especial Vou fazer aqui uma make-se Tá Porque daqui a pouco eu tenho uma reunião E quando acabar a reunião Eu já vou me trocar E já vou partir Tô aplicando uma base mais mate Mais sequinha Acho que eu não vou conseguir mostrar Tudo pra vocês por aqui Eu quis dizer A maquiagem Não vou conseguir mostrar O passo a passo Completo aqui Mas eu compartilho o resultado Com vocês Agora um corretivinho Nem passei muito a base E ainda molhada Vou aplicar o bronzer Contorninho Pra dar uma esquentadinha Nessa face E agora o blush Mais rosadinho E gente Hoje vai sair no canal Um vídeo Tá 18 horas Fiquem de olho E essa semana tem também Diário da obra Faz tempo que eu não posso Diário da obra Fazer uma enquete aqui E ajudem a decidir Vocês acham que eu vou Com um olhão Ou com um bocão Tipo batom escuro Sabe? Me contem Agora Um blushzinho Mais brilhante Aqui na maçã Olha o vício Que coisa linda Ai gente Tomara que eu não chova hoje Fiquei pensando Num olhão preto Todo escorrido Por causa da chuva Vou fazer aqui O meu olhão E vai começar A minha reunião Que é com a Eudora Pra falar de desenvolvimento De produtos De make E skin Muita coisa boa Vindo E depois eu volto Pra mostrar o resultado Pra vocês Eles votaram Então Fui de olhão Fiz esse olho Marrom Um pouquinho de preto E muito brilho Uma sombra líquida Nesse tom Assim Grafite Prateado Partiu Fiz esse olho Amém.